Quer aprender a clonar uma página de vendas da forma simples, rápida, onde você vai conseguir trabalhar como um afiliado dentro da sua estrutura de forma profissional? Então fique nesse vídeo que eu vou ensinar de forma simples, fácil, passo a passo, como clonar uma página de vendas e configurar ela dentro da sua estrutura da forma correta. Eu me chamo Danilo Morales. Se esse conteúdo te interessa, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa aquele like, amigo, porque isso vai ajudar com que o YouTube entregue o vídeo para mais pessoas que se interessem por esse mesmo tutorial, por esse conteúdo que esteja precisando dele. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Aqui, pessoal, já na tela do meu computador, eu gostaria de falar para vocês. No canal, eu tenho um vídeo ensinando a clonar uma página de vendas através do arquivo JSON, quando o produtor daquele produto que você vai promover fornece o arquivo da página e aí você sobe ele para o elemento. Então essa é uma das formas de estar fazendo a importação da estrutura do produtor para dentro do teu site e conseguir fazer as configurações corretas para quando você for anunciar não perder dinheiro. Agora, eu vou estar ensinando quando o produtor não fornece a página de vendas. Quando ele não fornece a página de vendas, geralmente ele não fornece por N motivos. Às vezes ele tem um remarketing, às vezes ele não quer que você anuncie com a página dele, que você tenha a criatividade de fazer a sua. Ou se for anunciar para a página dele, ele quer que você coloque o link da Hotmart para que ele tenha o controle sobre os seus leads. E o que eu gostaria de enfatizar aqui antes de ensinar o que eu vou ensinar é qual a importância de se clonar uma página de vendas para dentro da minha estrutura. É que se eu tenho o remarketing, se eu tenho o email marketing, se eu tenho a forma certa de eu fazer todo esse trabalho, os leads vão ficar comigo. Ou seja, os clientes que eu atraí através daquela campanha vão enriquecer a minha base de dados, não a base de dados do produtor. Dessa forma, eu estou tirando 100% de proveito do dinheiro que eu estou investindo nas campanhas. Caso contrário, se eu anuncio com a página do produtor, todas as pessoas que se inscreverem, as pessoas que iniciarem o processo de compra, vão todas ser acessadas no remarketing pelo produtor. E se for um produtor não muito honesto, ele pode até recuperar o primeiro contato que você fez lá no futuro e acabar não acreditando as comissões para você. Então, da forma que eu vou ensinar aqui, você não perde comissão. Então, por favor, preste muita atenção. Se você é um afiliado e trabalha como afiliado, dessa forma, você não perde comissão. E daquela outra forma, no vídeo que eu ensinei, também. Ah, eu ensinei já isso no outro vídeo aqui no canal. Inclusive, vou deixar um card aqui. Sem mais delongas, vamos partir para o tutorial. Estou aqui na Hotmart, na página de um produto, a página de vendas, o produto qualquer que eu me afiliei aqui. Esse daqui, qualquer curso de Pile em Diamante. Aí eu venho aqui, copio a página de vendas. É muito rápido, pessoal. Por isso que eu me alonguei na explicação, para falar da importância para vocês, de se realizar uma ação dessa. Está vendo? Eu só copiei o meu link da página de vendas, colei aqui, olha que interessante. Aqui a gente rola lá para baixo, para ver se carregou tudo bonitinho, se está direitinho. Esse é o link que ele disponibilizou na Hotmart, correto? Aqui é a página de vendas. O que eu vou fazer agora? Para importar essa estrutura para dentro do meu site, para que eu tenha um melhor controle sobre a situação. Ctrl-U, aqui a gente tem o código da página inteira, Ctrl-A, Ctrl-C. Repetindo, Ctrl-U, Ctrl-A para selecionar tudo, e Ctrl-C para copiar. Tendo feito isso, a gente vem aqui, notas, abre o bloco de notas, botão direito colar, ou então Ctrl-V. Está feito, está aqui, pessoal. Então, o código inteirinho da página, beleza? Essa é a página. A gente minimiza aqui, fecha o código aqui, estamos aqui na página de novo. Agora, o que a gente precisa fazer, pessoal? O primeiro passo mais importante. Ali a gente já tem a página, beleza? Então, pessoal, o que a gente faz? A gente localizou o botão aqui, certo? Pay.hotmart, está vendo? A gente vem aqui em um bloco de notas, coloca o cursor aqui em cima, corre o código todo para cima, lá no início da página, está vendo? Ele tem que estar lá no início da página. Dá um Ctrl-F e aqui a gente vai digitar Pay.hotmart. Preste atenção nesse detalhe, galera. Direção, abaixa. Ele tem que procurar dali para baixo, tá bom? Senão, ele não localiza, viu? Dá erro. Ó, localizou aqui, ó. Pay.hotmart, beleza? Então, o que a gente faz agora? A gente vai pegar o que está dentro das aspas aqui, pessoal. Está vendo o que está dentro das aspas? A gente vem aqui no nosso link de afiliado, da Hotmart, ó. E a gente vem para o nosso checkout, ó. O botão de pagamento tem aqui, no caso, dois valores, tá? Isso também vocês têm que se atentar. Vamos ver aqui na página de vendas. Ele está vendendo por R$27,00. Se você for vender por outro valor, você vai ter que fazer uma outra edição aqui. Mas vamos colocar por R$27,00. Então, a gente vem aqui, pega o checkout de R$27,00. Simples assim. Volta lá no bloco de notas, beleza? E faz o que, pessoal? Cola. Aqui a gente colou o nosso link de afiliado no botão. Está vendo, pessoal? Localizar próximo. Não tem mais. Só tem um botão de pagamento na página. Aí vocês conferem. De fato, só tem um botão de pagamento na página? É. Só tem um botão de pagamento, está vendo? Não tem mais botões de pagamento. Tem esse outro botão aqui, que não é de pagamento. Ele rola para o botão de pagamento, que é o único. Então, tendo feito isso, pessoal, a gente dá um OK. Fecha aqui. Já fizemos a substituição. Nós vamos novamente aqui em cima. Ctrl A, Ctrl C, para copiar. E aí agora a gente vai vir finalizar o trabalho, que é aqui. Páginas, adicionar nova, beleza? Que página eu vou adicionar? Curso, Peeling, Diamante. Aí eu venho aqui na lateral. Como eu vou criar um novo designer, eu coloco o Elementor Canvas aqui na lateral. E clico em Publicar, certo? Página publicada. Página publicada. Agora a gente vem aqui, editar com o Elementor. Viu aqui, pessoal? No editor com o Elementor, a gente vem aqui, adiciona uma seção aqui. Dentro dessa seção, nós vamos fazer o quê? Procurar aqui o código HTML. Vocês vêm aqui nesses quadradinhos, ou vocês podem clicar dentro da seção que vai aparecer isso também. E vocês vão jogar um HTML aqui, certo, pessoal? Colocou o HTML aqui, vai abrir esse campo aqui. Esse é o campo pra colar o código. E aí a gente já tem o código copiado, Ctrl V. Tá copiando o código da página, né? A gente tem que dar um tempinho e esperar ela carregar, tá bom, pessoal? Roda pra baixo pra ver se carregou tudo direitinho. E confere no botão pra ver se tá o nosso... Olha lá, o Pay Hotmart mudou pra Go Hotmart com a nossa... Esse N656 é o número nosso de referência de afiliado. Quem clicar aqui e comprar, a gente vai ganhar comissão, tá, pessoal? Então, tá feita essa parte, beleza? Agora tem um outro detalhe que eu queria ensinar pra vocês aqui. Vou dar um atualizar aqui, tudo certinho. Agora tem um outro detalhe que eu preciso ensinar pra vocês aqui. A gente vai vir aqui no mais, aqui embaixo. A gente vai colocar mais uma seçãozinha aqui. E aí a gente vai clicar dentro da seção. Clicou dentro da seção, o que vocês vão fazer? Outro HTML. E agora vocês vão colocar um código, que é um código que eu vou deixar disponível pra vocês baixarem aí, tá? É o código de marcação de cookies. Isso é muito importante, pessoal. A marcação de cookies serve pra quê? Você fez o anúncio, o cliente abriu essa página, ele veio aqui nesse ambiente, olhou a página de vendas, mas por algum motivo ele não comprou. Ele não clicou no botão comprar. Só do fato dele clicar no seu anúncio e abrir a página, esse marcação, esse código que a gente tá ensinando aqui, ele já vai disparar um cookie na página, no navegador da pessoa que se interessou. Se amanhã ou depois a pessoa decidir comprar o produto, a Hotmart vai receber o cookie de que você levou ele pro anúncio. Foi você o responsável por ele ter visto esse produto. Por isso que ele comprou. Então já aconteceu de ter produtos que eu até tirei do ar, que eu já nem tava mais rodando campanha, e duas, três semanas depois, cair venda do mesmo produto. Porque o cookie tava marcado. Caso não esteja marcada, a pessoa clicou aqui e não comprou na hora, quando ela vai procurar por o produto de novo, ou decidiu comprar, outro afiliado, ou o produtor vai ganhar sua comissão, você vai perder. Tá bom? Então por isso que isso é muito importante. Então eu vou deixar na descrição aqui um link, que você vai poder baixar esse código, que eu vou estar te ensinando aqui como que vai inserir esse código agora. Tudo bem? Então vamos lá. Então pessoal, aqui onde a gente inseriu aquela nova linha de HTML, a gente vai colar um código, abrir notas. Esse é o código que eu vou estar deixando disponível pra vocês baixarem, tá vendo? E aqui, também dentro da aspas, vocês vão colocar o link de afiliado de vocês. Bom? Então a gente vem aqui no Hotmart novamente, pega lá o checkout que a gente pegou, vem aqui, colar. Tá vendo que mudou? Agora eu colei o meu link de afiliado aqui, de checkout. Aí eu pego esse código IFRAME, chamo IFRAME, copio ele, vou lá na página de vendas, CTRL V, colo aqui e atualizo. Dessa forma, pessoal, ninguém vai ver. Vem aqui em avançado, eu dou uma diminuída na margem aqui, ó. Porque aqui, ó, ninguém vê. Tá? Ele fica dentro da página de vendas, atrás da página, ninguém vê. Então a gente dá uma atualizada aqui. Tem um outro detalhe aqui, pessoal, que eu preciso passar pra vocês, antes de finalizar o tutorial rapidinho, que é aqui, ó, editar sessão. A gente coloca lá, largura total, pra ficar certinho. E aí tá dando uma margem ainda, e aí espaçamento entre a coluna, a gente coloca sem espaçamento. Tá bom, pessoal? E atualiza. Aí vocês vão ver que a página já ficou completa, igualzinha do produtor. A página já tá inteira. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa outra forma. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando como é que vocês fazem, né, a importação da estrutura do produtor pra página de vocês. Então espero que vocês tenham gostado dessa nova forma, que também é muito simples de você mexer e trazer a página de vendas pra dentro da sua estrutura, e marcar o cookie, que é muito importante pra você não perder dinheiro como afiliado. E eu vou estar deixando aí, na descrição, o link pra vocês fazerem o download desse código de marcação de cookie. E também vou estar deixando sugestões de outros vídeos nos quais eu ensino você instalar o Pixel, fazer anúncio no Facebook e fazer anúncio no Google como afiliado pra vender rápido. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem ficou até agora, muito obrigado. Deixa, por favor, o seu like, se inscreve no canal se você gosta desse conteúdo, compartilha com seus amigos. Se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, recomende pros seus amigos, compartilhe com seus amigos, isso vai ajudar muito o canal. E até o próximo conteúdo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.